Só um rascunho, a folha está cheia deles Riscos e palavras, procurando um caminho Só um caminho, a vida está cheia deles Meu destino eu faço, eu traço passo a passo Sou um rascunho, pelo jeito a mão tremia Pelo jeito pretendia, passar a limpo no outro dia Hoje estou só, hoje estou cheio deles Sou um rascunho, procurando um caminho Fica pronto o dia, ser uma obra prima Que não perde nem cheira, não forte nem sai de cima Fica pronto a hora, ser um cara importante Se o que importa, não importa Não dá nada a ser irrelevante Sou um rascunho, um risco na mesa do bar Carnaval sem samba, outra praia, mesmo mar Sou um rascunho, tô perdendo no celular Sem sinal na área, sem chance de chegar Não fica pronto nunca Não há final feliz Não há razão pra desespero Ouço o que o silêncio diz Não tem roteiro certo Não espere um grande finale Tampouco espere, amiga Que meu grito se care Fica pra outro dia Ser uma obra prima Que não perde nem cheira Não pode nem sai de cima Fica pra outra hora Ser um cara importante Se quem importa Não se importa Tchau, rata Vamos adiante Tchau, rata Tchau, rata